Olá, olá! Nós vamos começar agora uma série de vídeos-aulas sobre dermatite atópica. Esse é o meu propósito para explicar para vocês e trazer esse assunto de uma forma prática. Eu quero abordar o primeiro tema, que é uma dúvida muito constante. O que causa a dermatite atópica? Muitos pacientes chegam no meu consultório e falam, Doutora Janaína, por que eu tenho essa doença que acomete a pele e fica me coçando, me dando lesões? E as causas são inúmeras. Eu sempre gosto de exemplificar que a dermatite atópica é como se fosse um polvo. Ela tem vários braços e que nós temos que ficar cortando esses braços à medida que a gente vai tratando esse paciente. Então, uma causa muito importante, com certeza, é a genética. A genética, nós temos a herança do pai, a herança da mãe. Então, o pai é uma mãe que tem rinite, conjuntivite, alergia alimentar, dermatite atópica, asma, bronquite. Então, todas são doenças primas e irmãs da dermatite atópica. Um outro ponto extremamente importante é a barreira cutânea. O que é isso? É a nossa pele. A nossa pele, a gente tem aqui uma proteção, uma carapaça muito forte, que impede do meio externo, das bactérias, vírus, ácaros, pelos de animais, entrarem e nos causarem doenças, infecções, feridas. Por isso que ela é firme. Mas, quando ela está destruída, aí possibilita entrar o que está no meio externo. Então, no paciente com dermatite atópica, ele tem o problema que ele já nasceu com a barreira comprometida. Imagine uma parede de tijolos. Um tijolinho, ele gruda no outro através do cimento. De uma forma bem firme, a gente constrói uma casa. Agora, imagine se eu colocar pouco cimento. Quem já viu uma construção, sabe que a quantidade de cimento, ela é grossa e larga, para que se tivesse uma parede firme. Agora, se eu colocar pouco cimento, vão ter buracos nessa pele. Vão ter buracos que vão passar a substância do meio externo para dentro da pele e causar, ao longo do tempo, sensibilizações. Então, a criança, quando ela é bebezinha, ela se sensibiliza muito ao quê? A alimentos. Então, quando o alimento entra em contato com essa pele, que está danificada, que tem buracos, ele vai causar irritação, coceira, vermelhidão. Por isso que muitas crianças com dermatite atópica também têm alergia alimentar. Principalmente, dois terços dos casos de dermatite atópica grave podem ter alergia alimentar. Isso é muito comum na criança. Até os dois anos, a alergia alimentar se correlacionar com a dermatite atópica. Agora, após os dois anos, quando nós entramos no período escolar, pré-escolar, adolescência e adulto, os alérgenos mais comuns, e aí é o outro braço do povo, são os inalatórios. Ou seja, poeira, que é o ácaro, penos de animais, cachorro, gato, mofo, bolor, entre outros, pólen de árvores e gramas. Então, isso, no decorrer do tempo, pode ir sensibilizando o paciente com dermatite atópica. Temos que lembrar também das substâncias que nós entramos em contato, como cosméticos. Então, o sabão em pó, o perfume, o amaciante de roupa, aquele lencinho umedecido que a mamãe usa. Então, tudo isso, no decorrer do tempo, vai sensibilizando a pele desse bebê, dessa criança e desse adolescente e transformando ele no futuro em alérgico. Então, quem tem uma criança, um adolescente, ou você é, ou você tem dermatite atópica, cuidado com perfume, cosméticos, com sabão em pó e amaciante, segue aqui no canal, porque eu vou te dar muita dica de como se proteger. Olhando ainda para esse povo, nós não podemos esquecer de braços importantes, como nós temos uma alteração na imunidade do paciente com dermatite atópica. O que é isso, doutora Ginaína? Quer dizer que você tem mais chance aí de ter infecção por bactérias. Então, quando você coça, na nossa pele não tem muita bactéria, tem uma porcentagem aí de 5 a 10% de bactérias, mas que elas são variadas no seu microbioma. Tem vários tipos. Mas quem tem dermatite atópica, tem uma concentração em torno de 90, 95% de uma bactéria chamada Staphylococcus aureus. Essa bactéria Staphylococcus aureus, quando a gente coça com a unha, vai para dentro da pele e causa aquelas feridinhas que sangram, minam sangue, minam pus, minam aquela aguinha e chega a ter um cheirinho, um odor um pouco fético. É isso que é sinal de infecção, né? Ver uma tia tópica. Estou te ensinando a avaliar quando a sua pele está infectada. Então, nunca coçar com a unha. Sempre coçar com essa parte da mão. Eu sei que não é a mesma coisa, mas tente, porque senão você vai mandar a bactéria. Manter as unhas curtinhas também é uma excelente técnica para não proliferar essa bactéria, ok? Ainda na imunidade, o paciente com dermatite atópica também tem uma baixa imunidade para fogos e para veres. Ou seja, ele pode ter junto uma doença chamada dermatite seborreica, que são aquelas caspinhas que tem no couro cabeludo ou aquela caspinha que tem atrás da orelha. Tem, às vezes, do lado do nariz, pode o homem ter na barba ou até a região do tórax e, às vezes, aquelas manchinhas brancas nas costas e no corpo. Então, tudo isso pode ser fogo. E o fogo, ele é um oportunista. Ele se apropria da pele doente e cresce prolifera. E o paciente com dermatite atópica acaba tendo maior facilidade de ter essa infecção também. Uma outra infecção que nós não podemos esquecer são as infecções virais. Infelizmente, o paciente com dermatite atópica também pode ter herpes com facilidade, herpes zóster ou herpes simples também, e também pode ter morrusco contagioso. Tudo isso tem que ficar atento para levar até o pediatra ou até o alergista ou dermatologista para que possa ser tratada essa infecção. Percebeu como esse polvo é importante? Nos braços desse polvo ainda estão a baixa vitamina D que muitos pacientes têm, intolerância ao suor. Você saber que quem tem dermatite atópica tem alergia ao suor? Pois bem, já tem muitas pessoas mostrando que esse paciente, ele tem uma intolerância nos locais do suor. Então, na região do pescoço, nas regiões de dobras, ele coça mais. Por isso, quando ele faz atividade física, ele fica se coçando. Quando está calor, ele fica se coçando. Então, isso é muito importante para a gente saber, porque muitas vezes a gente precisa estar lavando, hidratando a perna mais vezes para melhorar essa coceira ao suor. Então, muitas as dicas. Não perca aqui os vídeos, me segue e curte aqui o nosso vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas para que essa informação chegue de forma verídica, de qualidade. E aí E aí